Olá, minhas lindas, estou aqui na casa da Júlia, já gravou meu vídeo, estou super feliz, tem um menino lindo ali me olhando, deixa eu ver se eu acho ele Ali, ó, aqui gente, a Rilene, dá um ei, olha, cadê o menino lindo que estava me olhando? Aqui ele aqui, ó, aí gente, a gente vai tomar café agora, eu vou mostrar tudinho pra vocês Bom, gente, agora eu vou mostrar a família aqui tomando café, ei, Adil, fica gostoso, ei, amor? Tudo ótimo Júlia, vai dar um café a tia gostoso? Sim A Alice já está aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar os meninos ali, gente A casa da Júlia é linda, uma coisa que eu amei aqui, gente, foi esse copo, olha É, Andréia, ei, Andréia, linda, tudo bem? A mãe da Júlia, gente, a Rilene, lindona também, agora eu vou atrás dos meninos A meninada aqui brincando, gente, dá um ei, gente, ei, Daniel, dá um ei pro pessoal, ih, o Daniel correu Tomeaa? Tomeaa 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 Tomeaa